o ato eu sou lá de oliver neste vídeo só quero mostrar pra vocês que nós conseguimos com corrigir aquela bagaça ok eu acho que alguns erros a gente cometeu e outros realmente são funções de um troço que a gente não encontrou aqui que eu imaginava que fosse estivesse relacionado aos materiais que a gente não tem aqui houve um desenvolvimento no que tem que a gente ainda não teve acesso a ele ok vejam como é que a gente faz isso aqui eu vou fazer o seguinte para que a gente não fique boiando aqui opa file close também vejam que eu não quero eu trouxe a minha bonequinha vou explicar porque recent file monstro ok estamos aqui com o nosso monstro nosso monstro está com aquele problema que nós estávamos alegando termos ok então vamos a nossa pulip e vamos ver o seguinte ela também tem um sss um subsurface schedule esse subsurface schedule já foi feito alguma vez na vida e ele tem esta configuração aqui vamos ver o medium dele ok ela ele tem um skatering o skatering tem um absorção que está com invert um skatering que está com invert e é isso aqui que a gente vem aqui veja eu não estou aplicado com esse material em lugar nenhum chover até se eu consigo aplicado aqui não estou aplicando no meu vamos aplicá lo aqui só por enquanto pra gente ter uma noção essa é a tal da massa sanguínea que a gente usa em mix com a pele ok e algumas coisas a gente pode fazer como aumentar a intensidade dela a densidade ok e diminuir volumes aqui ok basicamente isto vai tornar o objeto mais gelatinoso eu tô aqui com esse troço aqui desse atmosfera que eu não quero que isso aqui esteja agora aqui ok então tá lá nós eu tenho esta configuração aqui então eu errei muito provavelmente eu errei aqui e vamos tentar corrigir o erro que eu cometi vejam qual é a melhor maneira de fazer isso a gente voltar para o nosso medium vir aqui e simplesmente opa aqui dá um clear e o clear volta a nossa condição antes isso da gente ter se a gente ter se a gente ter esse aqui ok se eu vier aqui der um absortium ou scattering vejam eu tô com é isso aqui acontece normalmente ok na minha condição aqui e eu tenho que vir aqui por exemplo vamos ver isso que eu confesso a vocês que eu tô com uma dificuldade de entender veja uma vez que eu tô no shader aqui eu posso abrir o meu absortium ok vamos ver se é isso mesmo não de novo aqui eu tô com problemas cd octane vamos colocar um flow texture aqui é isso que acontece vejam que eu tenho um scattering aqui embaixo estou no shader ok eu posso vir aqui simplesmente empurrar isso aqui pra cá colocá-lo aqui e pronto eu tô com scattering nos dois ok e é isso que estava faltando para a gente vir aqui por exemplo no floating e aumentar ok a nossa essa condição aqui isso modifica algumas coisas a gente tem o invert absortium vou mantê-lo basicamente isso é isto se eu venho aqui eu tenho mais ou menos densidade da minha da a minha absorção aqui ok e isto define o tipo de subsurface scattering que eu tô usando e subsurface scattering que eu estou usando veja não é tão difícil assim isso aqui resolve o nosso problema ok e principalmente isso aqui também resolve é problemas aqui com o outro subsurface scattering que a gente estava fazendo a gente tem um invert aqui ok e o pessoal não pede isto aqui no meu scheduling aqui pede flow texture ok basicamente é isso isso aqui resolve o nosso problema de material aqui e vocês vão dizer ah mas você não trabalhou com as mesmas valores do pessoal do digital tutor não o esse aqui é um training meu não é deles ok então não sou obrigado realmente a reproduzir o material deles o que eu tô tentando é explicar qual é o conceito e o conceito passa por todos esses ajustes aqui ok uma última coisa que o pessoal da plural site faz é ativar o nós o banco ok e veja nós estamos em chips aqui e eu vou ser sincero a vocês eu não estou fazendo um um compare por exemplo dá um store in the buffer eu vou comprar aqui pra gente ver o que essas coisas modificam especificamente o nosso renda ok mas basicamente a gente pode também utilizar uma uma irregularidade na superfície para melhorar a nossa a nossa os nossos ajustes aqui o pessoal do plurofact só muda isso aqui pra fez sinceramente não sei dizer você se isso gera na verdade gera ruído é possível que você tem então uma gelatina ruidosa aqui ok passou na farinha ou a balinha de a balinha de algas ok veja isso aqui é bastante interessante da gente é entender os processos de estudo aqui ok eu como disse a vocês infelizmente ainda vou segurar o tom material porque nós não temos nenhum metal que fazem parte da nova leva de materiais materiais da octane e a gente explicavelmente aqui tem uma versão antiga da octane apesar de ter feito um processo aqui de locação de licença muito bem mas vamos entender isso aqui mais adequadamente por enquanto isto finaliza a nossa noção de octane subsurface schedule ok e nos vemos no próximo vídeo